Olha só pessoal, eu vou dar uma dica rapidinha de como fazer o fundo, tá? Olha só, já preenchi com verde maçã, aí como o verde já secou, eu vou dar um pouco de profundidade, né? Então como o verde já secou, eu vou colocando, aqui eu tô utilizando o diluente, tá? Aplico o diluente aqui e vou aplicando a tinta verde musgo, tá bom? Se vocês não tiver diluente, vocês podem colocar clareador também, tá? Aplica um pouco de clareador e vem com a tinta. Olha só, ficando assim, tá? Porque se vocês colocarem a tinta diretamente no tecido, como essa tinta aqui já tá seca, então ela vai ficar marcado. Então vou dar só uma umedecidazinha aqui, ó, desse jeito. E venho, eu tô utilizando o verde musgo, tá bom? Olha só, ela desliza mais fácil, não vai ficar marcado, tá? Esfumaça bem, porque se eu colocar só a tinta, do jeito que tá seco, ó, vou colocar aqui que tá seco, olha só. Ela vai ficar marcado. Ela não vai esfumaçar muito bem, ó. Então, eu aplico, eu coloquei diluente, tá? No tecido. E depois eu vim com a tinta. Se você não tiver diluente, pode ser clareador também. Aplico o clareador e já vem fazendo o processo antes que o clareador seque, tá bom, pessoal? Então, essa dica pro fundo, tá? Ficando assim, desse jeito. Espero que vocês gostem dessa dica, tá bom? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou tá ensinando pra vocês a como pintar as folhas, tá bom? E vou tá ensinando pra vocês como pintar rosa, tá certo? Então, vamos lá. As cores que eu vou utilizar nas folhas é erva doce, verde pistache, verde musgo, verde pinheiro e siena natural, tá bom? Então, vou fazer o seguinte. Essa parte aqui vai ser siena natural, essa aqui vai ser erva doce e do meio pra baixo vai ser verde pistache, tá bom? Então, vou fazendo e vocês vão olhando como é que eu faço, tá? Então, com siena natural. Olha só, oceana natural. Oceana natural. Os sapinhos, né? Que ficam... É muito alto que eles cantam, então não dá pra gravar. Então, tô preferindo gravar agora pela manhã, né? O áudio também. E eu posto pra vocês logo mais à noite, se tudo der certo, tá? Então, ó, nem lavei meu pincel com eva doce. Olha só. Eu vou mesclando. Tá bom? E agora com o verde pistache. Olha só, pessoal, com o verde pistache eu venho, a parte de baixo eu vou subindo, tá? Lembrando de mesclar as cores, unir bem, né? Pra que não fique marcado. Meninas, vocês assinam os seus panos? Eu não tenho o hábito de assinar, né? Mas, algumas pessoas perguntaram, por que você não assina os seus trabalhos, não sei o que? Ah, eu não sei. Eu respondi, eu não sei. E vocês, assinam? Faz a sua assinatura no final? Comenta aí embaixo. Olha só. Como esse lado eu vou colocar a luz, né? Então, de um lado, tinta só de um lado do pincel, eu venho com o verde musgo, tá? Olha só. Deposito a tinta e vou puxando. Agora, com o verde pinheiro, eu venho fazendo um pouco mais de sombra, tá? Olha só, ficando assim. Agora, eu venho com o branco. Meu branco está um pouco duro. Olha só. E venho puxando pra fora. Desse jeito, eu vou fazendo as minhas folhas. Espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostarem, não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Seu comentário. Segui lá nas redes sociais, tá bom? Se vocês quiserem, fique à vontade. Facebook, JT Félix. Instagram, JT Félix Arteira. Então, vou fazer as outras, tá? E vou pra vocês entenderem um pouco melhor. Então, pra essa aqui, vai ser do mesmo jeito, meninas. Desse lado, siena natural. Desse lado, erva doce. E do centro pra baixo, verde pistache, tá? Desse jeito aqui. Se vocês quiserem uma folha mais seca, né? Vocês podem estar fazendo só com siena natural. E, ó, daqui, preenche assim, ó. Daqui pra cá, siena natural. Daqui pra cá, verde pistache. E vocês vão fazendo a sombra com o verde pinheiro e depois vem com o branco. Ela fica um aspecto mais de folha seca, tá? Ó, nem lavo o pincel. Já pego o eva doce, tá? E venho mesclando as cores. Nem lavo o pincel. E já venho pegando o verde pistache, tá bom? E sempre deposito a tinta, tá? E vou esfumaçando bem. Espero que dê pra vocês entenderem, tá? Se vocês gostarem do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Tá bom? Comentário. Agora, com verde musgo. Olha só. Deposito a tinta e venho puxando. Tá bom? Desse jeito aqui. Olha só. E venho puxando. Tipo umas vírgulazinhas, ó. Pego a tinta e puxo. E agora, com verde pinheiro. Do mesmo jeito. Ó. Venho puxando o pincelzinho em pé, tá? Tinta só de um lado do pincel. Olha só. Desse jeito. Agora, eu lavo o pincel. E venho com o branco. Olha só. E venho puxando. Esse branco. Olha só. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Essa é da mesma maneira. Olha só. Deposito a tinta e venho esfumaçando, tá? Esse eu desci até um pouco mais embaixo. Não tem problema. Não precisa nem ser nada perfeito, né? Vai fazendo assim, porque nem na natureza é tudo perfeito, igualzinho. Olha só. Desse jeito aqui, ó. Olha só, meninos. Bem fácil de fazer, tá? Não tem muita dificuldade. É, se vocês não quiserem colocar verde musgo, já vim logo com verde pinheiro, também fica muito bonito, tá? Olha só. Lavo o pincel agora. Depois de lavar o pincel, venho com o branco. Tinta só de um lado do pincel. Olha só, e venho puxando. Pincelzinho meio em pé, né? Pra puxar. Olha só. Ficando assim. Muito bonitinho, né? Meninas, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça. Deixe o seu like, tá? Seu comentário aí embaixo. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal se não for inscrito. Se você já é inscrito, muito, muito obrigado mesmo, tá? Decoração, tudo que eu tô fazendo aqui é decoração pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. E aí E aí Obrigado.